Amanheceu A viola, botei na sacola E fui viajar Ao meio dia eu tava em Mato Grosso Do sul ou do norte, não sei explicar Só sei dizer que foi de tardezinha Eu já tava cantando em Belém do Pará Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola E fui viajar Um pouco alegre o tal de coronel Pediu que eu musicasse os versos que ele fez Para uma China que pela poesia Nem lá em Pequim se vê tanta altivez Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola E fui viajar Aqui já estamos na estrada De Cunha pra Paraty Estrada no estado de São Paulo No trecho do estado de São Paulo Muito boa, com muitas pousadas Muitos restaurantinhos Vale a pena um passeio até aqui Bom pessoal, chegamos aqui na divisa Do estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro Como vocês podem ver aqui em cima Hoje, domingo Muita acerração Céu encoberto Tem bastante Tem motoqueiro descendo a estrada Como a Paraty Tem muitas hortências Porque aqui é frio E onde é frio Tem hortência Campos do Jordão Hoje Já deve estar Está ficando cheio de hortências Também Enfeitando Vamos dar uma olhadinha Vê como é que estão as obras aqui Nessa estrada Bem-vindo o carro Fusquinha Fusca é fusca Olha lá Fusca é fusca Por enquanto Estou fazendo só calçadinha Muito precário ainda Isso aqui Lama Lama Ainda tem lama E o chofer do Fusca Falou que lá para baixo Está pior Então Não recomendamos Pelo menos em tempo de chuva Um passeio aqui Na estradinha de Paraty A menos que a pessoa Tenha aí um carro valente Ou que desça Com bastante cuidado Com o carro comum Porque a estrada de Paraty Não tem nada Daqueles bloquetes Que falaram Que já estavam colocando Pelo menos aqui No início da estrada Não estão não O passeio é extraordinário É um passeio muito gostoso Vale realmente a pena É a mata atlântica Com toda a sua pureza Mas agora a gente vai voltar Vamos pegar o asfalto de novo Voltar Aí vem descendo mais um aí Vamos voltar E vamos embora Vamos pegar o asfalto Vamos lá em direção de Cunha Vai tomar um cafezinho Vai tomar alguma coisinha na estrada E depois A gente vai embora Esse aí está descendo Tem um outro subindo O carrão aí O carrão aí Lá para a gente abaixo Obrigado Bom Conforme vocês viram Na chuva não é recomendável descer Quem sabe no tempo mais seco Mas agora vai entrar o verão E vai ter chuva constante Mas tem gente descendo sim Tem gente descendo com carro comum E tem gente descendo com motocicleta Aquele que quiser descer Que vai chegar em Paraty Vai Mas bastante cuidado Na descida da serrinha Tá bom Então vamos encerrar por aqui O nosso vídeo E voltar Para Cunha e Guaratinguetá Aí pessoal O gostoso da gente fazer Esses passeios de fim de semana É que a gente para na estrada E acha essas pérolazinhas aqui Tá vendo Acho essas pérolazinhas aqui E eu acabo de encontrar aqui O melhor Quem me encontrou Foi o Tente Com a esmeralda Que está aqui dentro Entraram aqui Pararam aqui também Para tomar um cafezinho E um sorvete Mostrar para vocês Eles A gente encontra os parentes Na estrada Não muito longe de casa Estamos na estrada De Cunha Paraty É o Tente Dá um oi para a família Um abraço para todos da família Um Feliz Natal e um bom ano novo É isso aí É isso aí Encontramos o Tente Com a namorada Como é que é o nome dela? É o Olavo José Vicente É o Olavo José Vicente Olavo Ah não Ih rapaz Então esse aqui é o Olavo Isso Tá Com a namorada e a mãe Esmeralda aqui E a Esmeralda Deixa eu tirar um close da Esmeralda aqui Dá um oi para a família Dá um oi para a Lucinha Lucinha vai te ver A turma lá do Rio Claro A Neisa A Neisa Lelena Lelena Todo mundo vai te ver A Esmeralda ficou quieta aí Fala que eu mandei um abração com elas Que eu não esqueço delas Tá bom Esmeralda Tchau 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 Tchau